Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta a segunda parte da biografia Schultz e Peanuts, a biografia do criador do Snoop, de David Mikaeles, editora Selman. Grupo Pensamento. Vamos acompanhar mais uma parte da história do pai de Amendoim e seu cachorro excêntrico. Suas primeiras ideias para a turma mais animada das tirinhas. Seus primeiros amores, seu trabalho no ramo das tiras e o momento em que o personagem Charlie Brown se tornou um símbolo. Um homem comum que ganha força ao admitir em suas confrontações consigo mesmo que o máximo que alguém pode fazer é também o melhor que pode fazer com suas próprias forças. Peanuts fala diretamente para uma geração mergulhada em ironia e tensão, contradição e ambiguidade, ou seja, tão atual como deve ser um clássico. Nunca um cartunista e seus personagens haviam capturado com tanta consistência a cultura e os tempos. Narrado por Gustav Servinca Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você e tenha uma boa história. Capítulo 10 Quebrando o Gelo Eu não sabia se me encaixaria em algum lugar, mas não importava. Eu queria ser um cartunista e ponto final. Charles M. Schultz A primavera veio cedo no primeiro ano após a guerra com os junquilhos desafiando o frio de março. Ele morava com seu pai no apartamento de cinco cômodos em cima da barbearia. Com a escassez de moradias do pós-guerra, Cole economizava ao alugar dois quartos para uma enfermeira e uma garçonete, cujos maridos ainda estavam no Pacífico. As mulheres lavavam as roupas delas na pia da cozinha com baldes de água quente do fogão. Sparky compartilhava o quarto de Cole e fazia as refeições com seu pai no Weber's Restaurant, do outro lado da Selby. Em fevereiro, um incêndio começara no porão, causa desconhecida, e estendera-se pelo prédio, forçando Cole e Sparky a subirem e arrastando-se até o telhado do bar de Ogara, no meio da noite. Mangueiras de incêndio alagaram a Family Barbershop, arruinando seu piso e destruindo a coleção de Big Little Books, de Sparky. Os volumes pequenos e maciço de texto e cartuns que custavam dez centavos, e recontavam aventuras de Dick Tracy, Tarzan, e outros semideuses dos jornais e revistas pulp dos anos 1930, outra perda que parecia certificar a irrecuperabilidade da vida antes da guerra. Sem celos pendiam das paredes manchadas de fumaça, mas Cole reformou o estabelecimento em um mês. Por volta do fim de fevereiro, Sparky havia desenhado páginas de amostra de três histórias de revistas em quadrinhos, um episódio de guerra envolvendo soldados em uma meia lagarta, uma fantasia com personagens graciosos, pequenos e extravagantes, que ele chamava de Brownies, e uma aventura na selva. Ele empacotou e despachou todas elas para um editor de histórias em quadrinhos em Nova York, apenas para receber a informação de que o editor não comprava de freelancers. Não desanimado, ele reempacotou suas amostras para a King Feature Syndicate, de William Randolph Hearst, na cidade de Nova York, e enviou mais um formulário com esboços para o Walt Disney Studios em Hollywood. Enquanto esperava as notícias das regiões costeiras, ele fazia rondas em Mineápolis e St. Paul. Ele se beneficiou da G.I. Bill, como ficou conhecida a lei aprovada em 1944, que provia a educação e outros benefícios a pessoas que haviam servido na Segunda Guerra Mundial. Para se apresentar na Minneapolis School of Art, a academia anexa ao respeitável Minneapolis Institute of Arts. Ele inscreveu-se em desenho de modelo vivo, mas sem nenhuma intenção de se tornar um retratista. Era apenas uma forma de passar o tempo enquanto não arrumava um trabalho como cartunista. Um Charlie Shields encorajado pegava suas amostras e partia para o mundo cruel, para ver quem seria sortudo o bastante para me empregar. Sua alma mater da arte, Federal Schools Incorporations, de Minneapolis, nessa época já chamada Art Instruction, supria a orientação vocacional aos graduados. Spark respondia a ofertas de empregos em departamentos de publicidade e arte industrial, mas sem nada para mostrar além de amostras de painéis de quadrinhos. Ele tinha que concordar com seus entrevistadores que ele preferiria ser um cartunista a estar metido em qualquer dos processos da arte comercial. Cinco noites a cada semana, Spark ia para a casa de mãos vazias para desenhar amostras de histórias em quadrinhos. Ele não tinha certeza de como encontrar seu próprio estilo de desenhar, às vezes tendo espalhado alguns cartuns feitos rapidamente de um lado a outro de uma carta escrita a seu amigo, Tiffen Wirth. Ele se cobrava através de uma crítica antecipada com um garrancho escrito às pressas. Veja, absolutamente nenhum talento. Ainda assim, era nesses mesmos cartuns, quando Shoes reduzia seu traço ao mais simples possível, que um estilo começa a se formar. Quando sua mão ficava livre, ele naturalmente desenhava vinhetinhas dominadas por figuras com cabeças redondas, escolhendo como tema momentos que pareciam capturar as provações do dia a dia. Seu rabisco mais casual vinha através do traço vigoroso feito à caneta, arguto, em conformidade com a tentativa. Em comparação, seus laboriosos esboços a lápis de modelos em pose eram travados e sem originalidade. Em suas aulas noturnas duas vezes por semana, na Minneapolis School of Art, onde era esperado que se tornasse completamente inteirado da figura humana como um meio de expressão artística, ele disse a si mesmo que não era especialmente bom nisso. Já que o estudo formal somente revelava quão longe ele tinha de seguir como um artista da corrente em voga, e isso não o ajudaria a aclarar seu talento singular, ele decidiu que o desenho de modelo vivo era uma perda de tempo. No semestre seguinte, ele matriculou-se em outra classe noturna, mas nunca apareceu no estúdio, e a moça que marcava a presença recordaria anos mais tarde de dizer a si mesma Ele nunca será coisa alguma. Toda manhã, antes de se pôr a caminho para procurar trabalho, ele fazia uma visita rápida ao estabelecimento de seu pai para checar a correspondência. Cole, que se levantava mais cedo, adquiriu o hábito de levar as cartas matinais do apartamento deles para o trabalho com ele, forçando Sparky a entrar apressadamente no local interrompendo um corte de barba ou uma lavagem de cabelo para perguntar se havia alguma carta para mim de Hearst ou Disney. Sob o olhar atento dos clientes, Cole perguntava como as coisas estavam indo. Sparky tirava sua deixa de saída de um artigo da Life que tinha dito sobre os ganhos de Frank King com o Gasoline Alley. Espere até ao ganhar mil dólares por semana. E os homens debaixo dos penteadores tecidos com crina e toalhas quentes acenavam com a mão, despedindo-se enquanto ele saía para o frio, e riam disfarçadamente com a impossibilidade. Em meados de março de 1946, o departamento vocacional da Art Instruction o mandou para a Caterical Guild Education Society, uma editora de instrumentos de ensino católico romano no centro de St. Paul, onde ele foliou seus painéis de amostras ao diretor de arte e preparou-se para a recusa habitual. Para sua surpresa, o homem suizudo detrás da mesa levantou os olhos e o encarou. — Acho que posso ter algo para você — disse Roman Bautz. — Gosto de sua caligrafia. Bautz, um cartunista de 38 anos de idade criado em Sleepy Eye, Minnesota, tinha ido para o Oeste para trabalhar no Walt Disney Studios, antes de retornar a St. Paul para editar uma revista em quadrinhos católica, a eterna, real, notável Topics, uma publicação mensal de 48 páginas que apresentava narrativas à Lá Príncipe Valente de santos e mártires desenhados num estilo convencional por um grupo de trabalho de três pessoas. Bautz precisava de um homem que trabalhasse com caneta e tinta e que pudesse colocar as letras nos balões de diálogo deixados em branco nas edições de língua inglesa, espanhola e francesa, todo mês. Ele contratou Schultz por um dólar e meio por hora. Sparky admitiu a Diffenwirth que a Topics era devotada a histórias religiosas que, claro, sem dúvida, não combinam comigo de jeito nenhum. Ele acrescentou. Católicos, eles me perseguem como cães. Não consigo me livrar deles. Todavia, Bautz também havia oferecido a possibilidade de publicar uma página dos cartuns originais de Schultz como uma sessão regular. E isso era a prioridade, o primeiro degrau da escada. Nada muito importante, mas um começo. O que estou tentando fazer? Sparky continuou. É justamente ter coisas impressas o bastante para conseguir um bom portfólio, a fim de mostrar que deixei o grupo dos amadores quando for visitar aqueles lobos das agências de Nova York. As cartas de Sparky a Diffenwirth, durante esse período, têm um charme e uma acidez que revelam sua devoção à sua arte, assim como a natureza absoluta de sua ambição. Quando, por exemplo, ele teve notícia de que seu velho colega de esquadra tinha se mudado para a cidade de Nova York, a capital cultural com a qual Sparky contava em busca de publicação, através de agências distribuidoras, ele imaginou seu amigo como um rival. Contudo, ao ficar sabendo que o artisticamente inclinado Diffenwirth havia colocado o desenho de lado para estudar canto, ele respondeu, De certo modo, estou contente. Diminuí a competição, o que nos leva a mim mesmo como assunto inevitável. Tenho passado dias longos, Frank. Lendo essas cartas posteriormente, Shoes ficou chocado pela ambição fanática de sua personalidade no início. Naquelas cartas, eu era muito orientado por objetivos. Eu sabia o que queria. Uma mensagem a seu amigo no endereço supremo em Nova York deixou claro como ele sabia bem que o mais leve declínio de comprometimento deixaria encalhado no grupo amador. No entanto, o exército tinha lhe dado um novo modelo para o terreno mais extenso, pois na página, sua linguagem, seu estilo, sardônico, divertido, por vezes sarcástico, e mordaz, eram o idioma e a postura de milhões de homens de sua idade que haviam sido submetidos ao sistema e sobrevivido à guerra. Seus pensamentos mais ásperos abriam caminho com esse tom de geração que viu de tudo, tal qual digressões acidamente bem-humoradas. Quando ele escrevia a Diffenwirth, estava pensando e falando como um soldado. Os veteranos de volta ao lar em qualquer cidade do Meio Oeste encontraram as principais denominações cristãs claramente marcadas. A igreja da paróquia episcopal evocava a tradição anglicana em seu pródigo enchaimel. O edifício abobadado da Catedral Católica proclamava seu lugar numa ordem universal. O luteranismo mostrava sua presença impassível em igrejas de tijolos silenciosamente exibindo faixas modestas e úteis que anunciavam o bingo e quermesses, com os pináculos de seus campanários culminando em espirais góticas. As igrejas metodista e presbiteriana, a primeira construída de pedra, a segunda de madeira, impeliam altas agulhas de torres de sinos sobre esquinas opostas de uma via pública bem frequentada. Invariavelmente, a Church Street. A Igreja de Deus não tinha nenhum estilo definido nem tradição arquitetônica. Ela quase não se anunciava à exceção de uma simples declaração de oposição ao que ela quietamente julgava os excessos do cristianismo sectário. Por que deve haver tantas igrejas diferentes? Seu pioneiro desafiador Daniel Sidney Warner tinha perguntado a si mesmo e cerca de 30 outros cristãos no povoado de Beaverdam, em Indiana, em 1881. Por que devemos nos dividir em batistas, metodistas, luteranos e todos os outros? Por que não devemos viver juntos como irmãos e irmãs em uma grande família eclesiástica com o auxílio de Deus? Desde seus primórdios em Indiana e Michigan, a Igreja de Deus resistiu em ser identificada como uma denominação religiosa. Chamando a si mesma ao movimento, ela não colocava quaisquer restrições à filiação, abraçando todos os fiéis cristãos. A filiação resultava e dependia do amor de um fiel por Jesus Cristo e a fé em seu reino. Não havia nenhuma solicitação para provar a devoção ou credenciais sociais ou riqueza de alguém. O pai de Spark começara a frequentar as cerimônias religiosas na Igreja de Deus de Marion Park após a morte de Dana. Nascido, criado e casado na Igreja Luterana, Cole via a si mesmo como apenas moderadamente religioso. Ele associava o luteranismo à estreiteza e pomposidade e tanto ele como Spark tinham um ressentimento profundo contra ele pela falha do ministro luterano em não manter seu compromisso no leito de morte de Dana. Em contraste, George Edds, o pastor da Igreja de Deus de Marion Park, conduziu uma cerimônia religiosa no funeral de Dana que Cole e Spark nunca esqueceram por sua simplicidade e dignidade. Spark começou a acompanhar seu pai aos domingos. Ele nunca fora batizado, nunca tivera formalmente aceito as doutrinas do cristianismo, ainda assim, envolvendo-se no abraço sincero e calorosamente pessoal da Igreja de Deus, ele sentiu-se espiritualmente à vontade pela primeira vez na vida. Ele apreciava o espírito inclusivo da Igreja. O fato de ele não ter que provar que era membro dela o fazia sentir-se mais próximo de seus colegas devotos e de Deus. Ele gostava do pequeno tamanho da congregação, cerca de 65 pessoas, principalmente casais jovens, apertados no prédio simples de tábuas brancas no lado norte da Avenida Prior. Quase todos os homens eram veteranos. Fred Shackleton, um cliente de Cole que era o novo pastor da igreja, tinha a idade de Sparky. Os dois rapazes gostavam um do outro e jogavam golfe juntos. Sparky desfrutava visitas frequentes a Fred e sua esposa, Doris. Shackleton recordou, conversávamos bastante sobre ser cristão. Eles também discutiam a guerra, embora Shackleton tivesse recebido uma dispensa temporária como ministro. Quanto mais Sparky pensava nela, mais ele via a mão de Deus em sua sobrevivência, acreditando que Deus havia zelado por ele nas catástrofes gêmeas da morte de sua mãe e o maior derramamento de sangue da história. Passei a ir à igreja apenas por um sentimento de gratidão por eu ter sobrevivido a tudo aquilo. Eu sentia que Deus me protegia e me ajudava e me dava a força para sobreviver, pois eu poderia ter partido em todos os tipos de caminhos errados. Isso aprofundou-se até virar uma convicção. Deus o havia poupado. Deus o havia tirado das dificuldades. Conforme Sparky passava a conhecer os outros jovens veteranos e suas esposas na igreja de Deus, ele sentia um profundo sentimento de conexão e entendimento e por isso também ele era grato. Em meio a esses outros paroquianos, sua consideração e descrição e acima de tudo seu isolamento causavam uma forte impressão. Particularmente, as mulheres da igreja notavam que ele parecia sozinho no mundo. Não falarei sobre isso, mas eu era muito solitário depois da guerra, Sparky disse posteriormente. Sei qual é a sensação de passar um fim de semana inteiro completamente só e ninguém querer você de jeito nenhum. A igreja me deu um lugar para ir. Um dia, Fred Shackleton urgiu com Sparky para que ele se abrisse com Jesus Cristo. Ele não estava naquele ponto comprometido com Cristo, mas estava próximo disso. Ele sugeriu que ajoelhassem juntos e rezassem. E assim fizeram, ficando de joelhos na quietude do escritório. Shackleton curvou a cabeça, mas antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, Sparky falou, Eu simplesmente não estou preparado para isso. E se levantou. Naquele verão, ainda procurando a primeira fresta para entrar no mundo da criação de cartuns licenciados, ele fez uma visita a Frank Wing na Art Instruction. O centro de operações da escola ocupava meio quarteirão da cidade no centro de Mineápolis, subindo três pavimentos até o telhado plano de um depósito de ambos os lados da esquina entre a South 4th Street e a 5th Avenue South, como uma porção generosa de torta americana. Sparky pediu conselhos a seu ex-professor sobre a tira de combates militares que ele começara a desenvolver. Wing o desencorajou, antevendo pouca chance para esse tipo de cartun numa época em que as pessoas estão fartas de guerras. Mas Instou-lhe a considerar substituir um instrutor em férias no departamento educacional. E assim, Sparky apresentou-se para trabalhar alto e magro em seu uniforme caque do exército em 11 de julho de 1946. O emprego requeria revisar e dar nota a lições práticas completadas por um aluno doméstico e indicar melhorias fazendo esboços em papel de seda sobreposto ou um lápis vermelho ou azul diretamente no trabalho. Daí, o instrutor explicava suas correções num ditafone, às vezes oferecendo um ou dois parágrafos de sugestões adicionais antes de passar o cilindro para o serviço de datilografia do primeiro andar do qual um estenodatilógrafo levava uma transcrição para a assinatura. A sala de correspondência, o centro de tráfego da escola mandava o trabalho corrigido de volta ao aluno pelo serviço de terceira classe dos Correios e a carta do instrutor ia por primeira classe. O ensino por correspondência, aprendizado à distância, era chamado de maneira otimista. Atraía o mesmo grande público para o qual os quadrinhos licenciados para vários jornais tinham sido inventados. A partir de 1946, uma média de cerca de 3 milhões de novos alunos inscreveram-se a cada ano em escolas com cursos de arte comercial por correspondência. Envelopes de papel manilha brotavam muito rapidamente, suspirou um dos ex-colegas de Schultz. Em qualquer dia determinado, a maior parte desses exercícios vinha de alunos que acabavam de dar os primeiros passos da primeira ou segunda divisão. Corrigir de 20 a 30 conjuntos de lições da divisão 2 era um bom dia de trabalho. A avaliação com velocidade era essencial, recordou um instrutor. Enquanto encaravam a repetição diária que entorpecia suas mentes de até duas dúzias de versões do mesmo homem gordo olhando para cima, do mesmo homem normal olhando em volta, da mesma torre d'água com dois pontos de perspectiva, os instrutores eram encorajados a usar um intrincado sistema alfanumérico de sentenças pré-escritas e pré-paragrafadas. Se, por exemplo, o traço de um aluno era trêmulo ou indistinto ou pesado demais, o instrutor simplesmente consultava o livrinho de códigos e ditava a sua máquina adequadamente A6 traço trêmulo A7 traço indistinto A8 traço com tinta demais. Ao que os estenodatilógrafos inseriam o texto padronizado apropriado como se parecesse que você escrevesse tudo, recordou um veterano do processo. Como um instrutor colocou, eles tinham um parágrafo para cada droga de situação que você pudesse imaginar. Não obstante, outro se admirava. Eles tinham formas alternativas de parágrafos caso dois vizinhos fossem alunos, assim eles não receberiam a mesma carta. A Art Instruction prometia aos alunos a atenção pessoal de um instrutor e seu material promocional enfatizava a instrução individual que torna nossa educação artística tão valiosa. Seus vendedores lembravam a alunos em potencial que todos os instrutores deles eram artistas por seus próprios méritos. A eficácia, o cuidado e a qualificação individual da análise e nota deles aos seus desenhos vai surpreender você. Entretanto, sem o conhecimento dos alunos, os instrutores raramente respondiam em caráter individual até que eles estivessem corrigindo lições das divisões posteriores, as quais a maioria dos alunos nunca chegava. Considerada uma técnica admiravelmente eficiente e avançada pelos executivos da escola, a bateria pré-preparada de crítica de arte da Art Instruction deixava alguns dos instrutores desconfortáveis. No começo isso me incomodava, parecia desonesto, recordou um. Acho que fiquei um pouco assustado a princípio pelas cartas padronizadas que eles escreviam, disse outro. Todavia, no fim das contas, eu não conseguia ver nenhum outro jeito melhor. Quanto a Spark, ele não via nada de falso no sistema alfanumérico e no devido tempo reescreveu e atualizou alguns dos modelos de parágrafos. Ainda assim, por mais que muitos homens gordos olhando para cima com tinta demais G8 e bocas risonhas fora de proporção C4 comandassem sua atenção, ele não conseguia crer na sua sorte. Seu sonho de algum dia ter uma mesa num jornal parecia, de certo modo, ter se realizado. A seu ver, a Art Instruction Incorporation era um lugar maravilhoso para começar a carreira, pois a atmosfera não era diferente daquela de uma redação de jornal. Walter Day Wewarden, um especialista em pintura da vida selvagem, era o supervisor do departamento quando Schultz chegou pela primeira vez. Ele presidia dos fundos numa espécie de escritório do editor-chefe, do qual ele saía para a grande sala. Um homem vestido elegantemente, com olhos escuros e penetrantes, cabelos grisalhos ficando ralos e um bigode fininho, para começar o dia de trabalho com um mantra encantado sobre sua úlcera. Nada de panqueca, nada de calda, nada de café. Os instrutores mais jovens ficavam fielmente repetindo o refrão agourento com o chefe até que todo mundo estivesse rindo. Antes de partir no fim do dia, Wewarden andava até as janelas altas que tinham uma visão panorâmica da South 4th Street e olhava para cima na direção do céu. Rabo de galo, Frank, ele entoava profeticamente, referindo-se à nuvem cirros os sinos. Ewing, trabalhando como relojoeiro para terminar uma lição e já irritado por um dia de interrupções fora de propósito de Wewarden, curvava-se ainda mais para baixo em sua tarefa. Mais do que os outros sábios paternalistas da Art Instruction, Wewarden era uma lembrança para Spark de quão longe ele chegara, a contar tanto do sensível e sofrido aluno de ensino por correspondência, bem como da peste maldita que ele havia se tornado aos olhos de Wewarden quando ele aparecia para consultas particulares como graduado. Batendo o cartão às cinco, Spark entrava no bonde para a Caterical Guild, no centro de St. Paul, para apanhar um novo layout sobre o qual Roman Bautz, havia telefonado naquela tarde e precisava da noite para o dia. Em casa, se sentava a uma mesa de jogos dobrável na cozinha do apartamento, a qual trabalhava até que cada balão da mais recente Topex estivesse completado, deixando as páginas finalizadas do lado de fora na porta de Bautz bem cedo a caminho de seu trabalho na manhã seguinte. Em agosto de 1946, permanentemente contratado pela Art Instruction por 32 dólares por semana como instrutor em tempo integral, ele investiu seu primeiro salário numa prancheta para desenhar, instalando-a no quarto em que sua mãe morreu, o qual ele orgulhosamente chamou de estúdio. Em duas das paredes do santuário, ele pregava desenhos e cartuns de seus novos amigos da Art Instruction. Por todo o outono e inverno, ele trabalhou em seu trabalho diurno e em trabalhos noturnos, cruzando as Twin Cities de Bond, apreciando a velocidade e controle novos que ele sentia no seu traço à caneta. Em setembro, Bautz recompensou sua capacidade, confiabilidade e eficácia ao fazê-lo desenhar os painéis cheios de tensão de Is This Tomorrow, uma profecia horrenda sobre uma tomada de poder comunista enfeitada como uma revista em quadrinhos de utilidade pública. Bautz também cumpriu sua promessa de publicar o trabalho de Spark como destaque mensal em uma página inteira. A parte inaugural de Just Keep Laughing apareceu em fevereiro de 1947. O primeiro de seus painéis coloridos representava um professor claramente modelado em Frank Wing, linha do cabelo recuando, pincenê, tal qual wing usar anteriormente, fraco e arcaico, encontrando-se com a nova instrutora de história antiga, Srta Folsom, um hieróglifo vivo cujo perfil faraônico assoma em contraste irônico com a cadeira e a mesa altamente modernas, baseadas naquelas do modernizado departamento educacional. Schultz creditou Green and Beard, um painel único do cartunista de esportes George Litchie, como modelo formal do trabalho. A inspiração em Percy Crosby também pode ser vista no garotinho e na garotinha desenhados de forma livre, sentados na sajeta em frente a uma cerca, remetendo ao rótulo da pasta de amendoim Skippy. A influência de Disney se mostra nos bravos bichinhos impelidos para dentro de um pacote de cereais, em um novo e grande tamanho econômico. Contudo, a vinheta inferior à direita define o estilo da caneta, os temas e o humor de Schultz, até mesmo sua transmutação de fato autobiográfico. Um menino de cabelo louro, a própria imagem de Spark aos oito anos dá à sua mãe vestida com avental um vaso fino no aniversário dela enquanto um cão parecido com Spike levanta uma orelha e o menino diz Feliz aniversário mamãe e se você não gostar disso, o homem disse que eu posso trocar por um disco de rock. A publicação momentosa, minha primeira aparição publicada como um artista de quadrinhos, ele a iria chamar, coincidiu com o aniversário da mãe finada, brevemente ressuscitada em sua tira colorida. Em 7 de fevereiro de 1947, Dana Schultz teria feito 54 anos. Numa noite de quarta-feira, transpassado por uma solidão de tiritar, Sparky foi perambulando até a Igreja de Deus em Marian Park, sua primeira visita a uma igreja em algum dia que não fosse domingo. Enquanto ele subia os degraus, reparou que a placa anunciando a cerimônia de oração noturna precisava de pintura. Havia outra diferença naquela noite. O pastor e amigo de Sparky, Frederick Shackleton, havia se mudado para outra congregação. O novo pastor, Marvin Forbes, era mais velho, 56 anos, mais baixo, forte, com o físico troncudo de um lutador do ensino médio, cabelos castanho claros ficando ralos sobre uma testa alta e olhos azul claros. Seu único terno de verdade era tão espetacularmente amarrotado que um celebrante diria, ele sempre parecia que tinha acabado de acordar. Vindo após George Edds e Fred Shackleton, ambos bem vestidos, bem apessoados e educados, Marvin Forbes era realmente uma mudança. Ele não tinha frequentado nem faculdade nem seminário, mas possuía um charme bronco em estado natural. Ele pregava sem anotações ou textos e era naturalmente seguro, um orador formidável. Quando o irmão Forbes falava alto, a pele de Sparky formigava e ele conseguia sentir as raízes do cabelo arrepiarem. Numa das vinhetas que Shills desenhou para a revista Youth da Igreja de Deus, um adolescente entusiasta fala de repente após a cerimônia religiosa. Eu queria que o velho rei Herodes tivesse estado aqui, irmão Forbes. Você o teria deixado completamente emocionado. Mais tarde, Shills admitiria que Forbes cometia erros gramaticais de vez em quando em seus sermões. Ele assassinava a língua inglesa, disse outro paroquiano. A pronúncia dele era terrível, você perdia sua sequência de ideias ao ouvi-lo, acrescentou outro. Entretanto, Sparky recordou, ninguém ligava. Havia muito amor em sua pregação. Quando Shills apresentou-se a Forbes após sua primeira cerimônia de oração na quarta-feira à noite, ele se ofereceu para retocar as letras desbotadas da placa da frente e, a partir daquela noite, ficou procurando maneiras de ajudar aqui e ali na igreja. Ele frequentava a rodada completa de orações da semana, incluindo tanto o culto da manhã de domingo como as orações da tarde, muitas vezes sentado no fundo com Ruth Forbes e as três crianças do casal. Em pouco tempo, ele estava regularmente compartilhando Root Beers, cerveja de raiz, refrigerante típico americano, com Marvin e Ruth na reformada cozinha deles usada como sala de aula dominical. Nessa época, Ruth notou Shoes era sozinho e dava para imaginar que ele era solitário e eu acho que ele encontrou um companheirismo conosco que o ajudou a cuidar disso. Ele amava famílias. Ruth também relembrou Sparky lamentando numa noite que ele fora filho único e acrescentando que esperava que um dia ele tivesse uma família grande. Ele admirava Marvin Forbes como tutor, especialmente nesses estágios mais iniciais de seu despertar espiritual, quando ele recorria à Bíblia como um guia para a vida. Sparky sublinhava passagens das Escrituras Sagradas e o irmão Forbes discutia tais passagens com seu protegido acompanhado de Root Beers. De visita em visita, Sparky pegava emprestado, lia e devolvia livros de pensadores da Igreja de Deus, tais como H.M. Riggle, F.J. Smith e Charles E. Brown, sendo que o último desses trabalhava para que seus leitores vissem os dois lados da fé, o visível e o invisível, nos quais o protestantismo sectário havia dividido o corpo da Igreja de Cristo e os impulsos carnais e espirituais dos fiéis. Sparky frequentava a escola dominical de adultos ensinados por Mary Ramsberger, de quem ele também se aproximou. Ele meio que adotou a família, recordou a filha dela, também chamada Mary. Ele precisava de uma família e estimava muito minha mãe. Através da decana Mary, ele veio a conhecer o filho dela, Harold, dois anos mais velho do que Sparky e sua esposa, Elaine, recém-casados, morando num pequeno apartamento acima da decana senhora Ramsberger, a um quarteirão do Lago Como, de St. Paul. A família Ramsberger era musical. Harold, um tenor que trabalhava no departamento de pintura da Great Northern Railway, era o líder musical da congregação. Elaine, estudava canto e cantava na igreja. Em casa, seus cômodos eram sempre inundados por sinfonias em discos de 78 RPM. Sparky nunca havia conhecido alguém com quem mais ficasse à vontade. Harold era como um verdadeiro irmão. Sparky podia conversar com ele sobre qualquer coisa, até mesmo Crazy Cat, e sentir-se completamente compreendido. A vida dele, apenas um ano antes, dias de semana com encontros sociais irregulares e fins de semana que se estendiam destituídos de todo o contato humano, agora estava lotada de atividades do grupo de jovens. Uma semana típica oferecia encontros para orações nas noites de quarta-feira e domingo, com Sparky sempre indo a ambos. O grupo de jovens reunia-se para socializar-se na residência de um dos casais após a cerimônia religiosa na noite de domingo, geralmente na casa de Dolores e Bill Edds, no sul de Mineápolis. A principal cerimônia da semana acontecia às 11 horas da manhã de domingo, precedida pela escola dominical. Por todos os longos invernos de Minnesota, os homens do grupo de jovens se encontravam para jogar hockey. Uma das tradições do grupo em toda a véspera do ano novo era um culto de vigília, no qual eles se reuniam para celebrar a passagem do ano com orações, a sagrada escritura, música e hinos. Então, com bonés e cachecóis e animados, eles saíam para se divertir num ringue e patinar pela sensacional noite gelada. Seus novos amigos da Igreja de Deus visitavam um apartamento no lado norte de Snelling. Cole e Sparky, não mais tendo que dividir um dormitório, as esposas da época da guerra tinham se mudado, dormiam em quartos lado a lado, que tinham vista para Lux Liquors e serviam comida comprada fora quando tinham visitas. A robusta e meiga Annabelle Anderson ainda cuidava de Cole, mas ele mantinha sua promessa em não se casar de novo até que Sparky estivesse casado e assim Sparky tinha um consentimento de manter Annabelle à distância, até mesmo às vezes mantê-la uma distância desprezadora não obstante mostrando o lado conquistável de seu coração quando uma mulher atenciosa como Mary Ramsberger cozinhava para ele e seu pai. Ele adquiriu o hábito que duraria anos de projetar como figura maternal qualquer boa alma que colocasse na frente dele uma comida confortadora tal qual sua mãe fizera outrora. tudo o que ele queria na vida parecia flutuar da torta de maçã de Mary Ramsberger de crosta macia e morna com sorvete de creme vagarosa e deliciosamente penetrando na massa. Sua tia Marion permaneceu a substituta mais forte de Dana. Ela era meio que um refúgio para ele disse um parente. A família estendida frequentemente intitulava Marion como a segunda mãe de Sparky e o amor deles era recíproco. Por anos a fio Patty filha de Marion insistiria que a mãe dela amava mais Sparky do que ela. Ela sempre o mimava assim como Sparky contracenava com isso e sempre falava com ela com uma voz macia. Quaisquer que fossem os sonhos das histórias de ação de Sparky quando Roman Bouts publicou outra parte de Just Keep Laughing em abril de 1947 seu criador estava tão satisfeito com a técnica de pincel na sequência de quatro quadrinhos que dedicou suas noites a desenvolver a ideia de uma sequência cômica também em quatro quadrinhos que mostraria personagens infantis recorrentes em cenários e situações em andamento. Todavia agora em vez de incluir pais e professores como ele havia feito nas primeiras partes de Just Keep Laughing ele eliminou os adultos inteiramente. Passei a experimentar desenhar criancinhas pequenas. Contudo essa linha do destino não era reta. Devo confessar que na época eu tinha apenas um parco interesse em desenhar crianças pequenas. Eu as desenhei porque elas eram o que vendia. Um dia Shoes levou um punhado desses cartuns para o Minneapolis Star Tribune. O editor gostou deles comprou-os e publicou o primeiro conjunto de quatro quadrinhos como uma tira intitulada Sparky's Little Folks no domingo 8 de junho de 1947. Prosseguindo com outro na semana seguinte e oferecendo-se a publicar o trabalho de vez em quando durante o verão. Entretanto, Sparky enjeitou esse acordo. Aparecer somente quando o tempo e o espaço permitiam não era tão satisfatório para alguém tão impaciente e dedicado quanto eu. e ele levou sua obra para o outro lado do rio para o St. Paul Pioneer Press e o Dispatch. O editor-chefe Vernon e Doug Fairbanks não pôde prometer espaço na página diária de quadrinhos, mas gostou do trabalho e pediu a Shoes para produzi-lo uma vez por semana. E assim, em 22 de junho, a terceira parte de Leo Fox por Shoes debutou sem nenhuma palavra de apresentação no canto superior esquerdo do caderno Notícias Femininas do Pioneer Press, enfiado acima da informação que a senhorita Virginia Radabal nomeia a comitiva de casamento. As páginas de matrimônios do pós-guerra eram, de certa forma, uma janela adequada para um cartoon que apresentava múltiplas combinações de garotos e garotas bem vestidos, intimamente engajados em um novo fronte de guerra entre os sexos. Na primeira parte, um menino com dois pares de luvas de box à menina impertigada no sofá. Que droga! Você nunca quer fazer nada! No outro lugar da página, uma garota da janela do seu quarto revela a seu pretendente no meio do caminho escada acima. Mamãe disse que não posso fugir para casar com você hoje. Tenho muita lição de casa para fazer. Em mais um, uma garotinha repreende o garoto ao lado dela. Não vejo por que você tem de carregar todas essas bolas de gude em apenas um bolso. Semana após semana, as meninas ficavam mais e mais frustradas com os meninos. Uma jovem dama carregando uma boneca explica de forma polida da entrada a um visitante de boné na mão. Não é que eu não goste de você. Eu simplesmente não suporto ver você. Outra garota com fita no cabelo e bastão de beisebol em punho dita o script para outro visitante cortês. Você não está feliz em me ver? A guerra havia dissolvido famílias, dividindo a experiência de homens e mulheres. O senso de humor estilo Valdeville de Schultz, afiado pelo rádio, deslizava naturalmente em direção a esse tema. eram as relações entre os sexos que davam uma forte qualidade incisiva, forjada em outro tipo de guerra, até mesmo para uma carta cheia de notícias a Fred e Doris Shackleton. A propósito, estou pensando em escrever um par de poemas épicos. Veja o que vocês acham dos títulos. Ele a agarrou pelo colarinho porque dela ele queria ouvir o gritinho. Ele a agarrou pela goela enquanto dava um tiro nela. Em Leofolks, as frustrações do vulnerável sexo forte e a superioridade sem esforço de seu oponente se intensificavam enquanto o trabalho se desenvolvia. Um garoto machucado estatelado no chão murmura para seu amigo. E o que eu soube a seguir foi que ela me atingiu na cabeça com o dinheiro da poupança dela. Uma garota rangendo os dentes bate em sua vítima enquanto o amigo desta suplica. Mas ele é um menino e os meninos são maiores do que meninas. Eles são mais fortes e têm mais músculos e... Outro guri também prestes a ser surrado pronuncia Linus Fanpelt ao deixar escapar. Não bata em mim apenas diga algo sarcástico. Ser um cartunista é falar não apenas desenhar. Os quadrinhos dizem coisas. As palavras devem vir de algum lugar. E quando Schultz contou a seu colega de Minnesota o cabo Donald Shoust no Camp Campbell que ele almejava ser um cartunista ele ainda confessou que não estava tão preocupado com sua habilidade em desenhar figuras engraçadas quanto ele estava aflito sobre se ele seria capaz de pôr palavras nas bocas dos personagens. De onde vieram as vozes das garotas e garotos incessantemente opostos de Leofolks na infância de Schultz só as primas com as quais ele brincava falaram. Então vieram as beldades extraordinárias que o deixavam mudo. Jane Gilbertson cuja presença loura excederam os arbustos de lilases em brilho no quintal de seus primos em Hudson Wisconsin A magrinha Liala Bischoff no bonde Selby Lake Naomi Kohn aquela outra moreninha estrela vispertina da aula de criação de cartoons Não consigo evitar Charlie Brown explicaria Carinhas bonitas me deixam nervoso A falante e bonita Virginia Hawley não tiveram uma sucessora no tempo de paz Então veio Judy Halverson cujos ancestrais suecos não tinham nenhuma relação com a família da mãe dele De todas as desejáveis jovens do departamento educacional ele escolheu convidar a mais bonita da turma da Art Instruction para sair No entanto a despeito de todas as fortes qualidades dela ela era elegante e de novo morena sensata cândida trabalhadora e excelente desenhista era um traço de falta de autoconfiança dela que a deixava particularmente atraente Sparky e ela tinham pouco mais do que três meses de diferença de idade mas ele era aquela raridade entre os de 25 anos no fim dos anos 1940 um homem com acesso a um carro o velho Ford de seu pai assim o namoro deles podia ser independente mas casual eles podiam ir a lugares sem necessariamente estar namorando firme em piqueniques e a um restaurante à margem do lago Minnetonka ocasionalmente eles jogavam tênis ela o deixou ensiná-la a jogar golfe e levá-la a um jogo de beisebol ele consentiu em visitar os parentes dela na choupana deles no lago Balsam e não importava onde estavam ou o que estavam fazendo a voz rouca e encantadora de Judy conduzia a conversa não se esperava que ficasse sério mas depois de um tempo ele estava extasiado sem nunca falar diretamente sobre isso ele não fez nenhum pedido formal ele deixou Judy saber que ele queria se casar com ela Judy deixou igualmente claro que ela não queria se casar ela queria ser uma artista ele afirmou que tudo bem cada um poderia ter um estúdio todavia nem mesmo nesses termos ela aceitaria durante esse período observadores dos relacionamentos de Sparky com mulheres em geral e com Judy Halverson em particular recordaram que o casamento era a mais elevada de suas intenções ele queria se casar recordou outro instrutor Paul Olsen assim imediatamente após começar a sair com uma garota ele a espantava com responsabilidade demais ou como seu amigo e colega David Ratner colocou ele assustava um monte de garotas ele ficava sério demais cedo demais com Judy ele pressionou o casamento muito forçadamente ele simplesmente a espantou contudo Ratner também argumentou que as razões de Sparky para dirigir-se tão diretamente a seu objetivo eram típicas de certo tipo de jovem naquele tempo e lugar ele era bastante moralista a ideia de ter sexo fora do casamento era o anátema para ele ao mesmo tempo ele provavelmente era uma pessoa bastante sensual também há pessoas e Shu certamente era uma delas que tem de ser rejeitadas a fim de se apaixonarem profundamente então elas podem manter o papel de suplicante no qual se sentem mais confortáveis ao ser desprezado ou colocado de lado por Judy Halverson Sparky tornou-se imediatamente mais devotado e repentinamente ressentido ele ficava brevemente sentimental em relação à rejeição daí de volta à Art Instruction meditava em sua mesa e deixava escapar comentários amargos foi ela quem o rejeitou refletiu um colega e eu acho que a resposta dele para isso era bem no futuro ela vai se lamentar na sua prancheta de desenho ele encontrava uma atitude mais despreocupada se não mais dócil como ele faria com outras mágoas em sua vida ele guardava a dor que Judy o tinha infligido ao colocar a moça num cartum com Leo Fawkes lançado em St. Paul ele fez sua primeira viagem a Chicago para tentar as agências no verão de 1947 carregando cerca de 15 amostras as quais delineavam a história de uma menina levada chamada Judy que não falava painéis de quadrinhos formavam um pacote inadequado para um rapaz cujo instinto mais profundo era se misturar diferentemente dos esboços de vinhetas inacabadas que cabiam numa folha comum de papel para desenho os painéis de amostras de uma tira em quadrinhos eram desenhados em cartões com múltiplas camadas de papel retangulares e longos cujo tamanho e formato nunca falhavam em atrair comentários até mesmo de pessoas completamente desconhecidas essas amostras apresentavam um menino anônimo que efetuava toda a conversa para a poderosamente silenciosa Judy cada frase do clímax começava com um garoto dizendo Judy diz foi a primeira vez em que ele ativara seu humor nato ao inverter a ordem natural conforme ele a conhecia pois na vida real claro Judy Halverson efetuara toda a conversa para Spark com a exceção de falar as palavras que ele mais queria ouvir embarcando no Zephyr trem movido a diesel da Burlington na Union Depot às oito da manhã com as amostras embrulhadas entre pedaços soltos de papelão ele conseguiu ficar nos mais de 560 quilômetros seguintes sem trocar uma só palavra com ninguém bem barbeado vestido com seu único terno bom ele tomou o café da manhã sozinho no vagão restaurante enquanto Zephyr o levava rapidamente para longe de St. Paul passando por povoados pacatos e cidadezinhas ao longo das ribanceiras do Mississippi Red Wing Wynonna La Crosse Prear do Sean com o rio e o céu crescendo mais largos ao lado direito dele ali estava o grande corredor do comércio para além do qual o interior amilharado se estendia plano pela terra interrompido de vez em quando por campos de beisebol locais para nadar prédios escolares de tijolos vermelhos que lembravam as universidades britânicas e magníficas alamedas de faculdades com homos arqueados na visão de passagem de um jovem cartunista na metade do caminho do século XX cada município interiorano com suas áreas de centenas de acres gramados de casas bem espaçadas cada qual com seu jornal matutino dobrado e esperando na varanda da frente deviam parecer famintos em absorver todos os painéis pintados a caneta e pincel que ele pudesse entregar anos mais tarde Schultz evocaria a simples certeza das primeiras horas daquelas manhãs quando Minnesota e meus sonhos de se tornar um cartunista se uniam o Zephir triscava para o sul em direção a Iowa e aos pináculos de Dubac onde o garçom do vagão restaurante anunciou o almoço então veio Galena em Illinois terra natal de Ulysses S. Grant onde o trem guinou para longe da bacia do Alto Mississipe e acelerou para o leste em direção ao Lago Michigan chegando em Chicago às três da tarde Spark buscou a acomodação consciente enquanto assinava o livro de registros de hóspedes que pela primeira vez ele estava dando entrada num hotel sozinho ele se levantou com o nascer do sol na manhã seguinte pronto para fazer a ronda sem uma entrevista marcada ele não sabia que esperavam que ele tivesse uma ele achou o caminho até a Tribune Tower e apresentou-se no Chicago Tribune New York News Syndicate fornecedores de cavalos de batalha da página de quadrinhos tais como Gasoline Alley Terry e os Piratas Dick Tracy e The Gumps mas ele não pôde ir além da recepcionista contudo no lado norte da La Salle Street ele conseguiu ser apresentado ao editor da Publisher Syndicate lugar de origem da empresa Gallup Poe e quadrinhos sérios como Mary Worth Pálido e de cara austera Harold H. Anderson nem ficou em pé nem cumprimentou seu visitante mas indiferentemente disse seu próprio nome e então caiu em silêncio esperando por amostras Spark sentia-se confiante sobre o trabalho e fez uma forte apresentação Anderson quase nem ouviu tendo pego o maço de amostras e o colocado sobre sua grande mesa como um monte de cartas ele levantou uma ou duas pranchas ao acaso analisando uma vinheta daí juntou todo o lote e o empurrou para trás não é profissional o bastante Shules nunca esqueceu o menospreso por anos posteriores quando seus caminhos cruzaram e recruzaram Shules criou o caso com Anderson seu idiota ele recordou ter pensado na hora você nem me pergunta de onde venho ou se fiz uma boa viagem até aqui ele mesmo mais tarde dedicou horas de seu tempo cuidando de cartunistas várias vezes levando-os para almoçar e mostrando empatia com as preocupações mais pessoais deles para uma visão mercadológica como a de Anderson não seria possível para o traço da caneta de Shules conseguir manter o ímpeto contínuo de uma tira diária com o passar dos anos o trabalho de Shules como desenhista novo e com contornos nítidos sem mencionar as cabeças completamente chatas balançando para frente e para trás e corpos menores do que de anões não poderia ter ido mais além do realismo pesadamente sombreado e solenes enredos de histórias de tiras solucionadoras de problemas como Rex Morgan M.D. e Juiz Parker que a publisher syndicate então estava apostando ser a tendência do pós-guerra enquanto trabalhos posteriores como Steve Roper prosperassem menos espaço haveria para uma turma de crianças sabichonas dizendo coisas que ridicularizavam justamente as tolices que essas novelas didáticas estavam servindo As vinhetas de Shoes híbridos do cartum de gags e da tira em quadrinhos desnorteavam editores de agências como Anderson que se orgulhavam de sua sensibilidade através de know-how de pesquisa aos gostos variáveis dos quadrinhos existentes Sua Judy era, por exemplo uma garotinha num cartum ou uma personagem numa tira em quadrinhos e por que ela não podia falar sem a ajuda do garoto no trabalho Por que no que diz respeito ao assunto em Lil Folks de Shoes o pessoalzinho falava como gente grande quando qualquer um podia ver que ele mal tinha saído do berço se bem que de um berço bastante estranho Nem todo modo de ver dos editores em Chicago era cego No Chicago Sun Time Syndicate Shoes recebeu o encorajamento de Walt Ditson um artista dos quadrinhos que desenhava uma tira licenciada sobre futebol americano Funfair Ele ficou impressionado com a qualidade do traço da caneta de Shoes Após examinar as primeiras amostras das vinhetas de Judy Seis ele exclamou Certamente não posso dizer não a isso Teremos que entregar esse material ao presidente Ditson acompanhou Shoes para dentro do escritório e o apresentou Harry como Shoes recordou eu só quero que você veja o trabalho aqui deste rapaz acho que ele é muito bom Harry Baker olhou o trabalho bem ele disse e então abruptamente não sem desanimar Sparky empacotou suas amostras e apesar de todo seu desapontamento embarcou no trem de volta ainda cheio de estímulo ainda satisfeito com a iniciativa do dia a partir de então ele sempre se lembraria da sensação de ir para casa com suas primeiras recusas para começar tudo de novo nunca fiquei desencorajado eu sempre soube que estava chegando cada vez mais perto em seus primeiros dias na Art Instruction ele ficou um pouco em pânico entrando totalmente introvertido nessa sala que tinha cerca de 15 pessoas todavia essas primeiras viagens para longe das cities o induziu a superar sua autoconsciência paralisante quebrar o gelo ainda era o mais difícil e Sparky usou os trens de ida e volta de Chicago para desenvolver o contato natural com um novo conhecido ele ficaria eternamente curioso sobre tais ligações nas vidas das pessoas mais tarde perguntando a um colega quando você aprendeu a arte da conversação como se em algum dia especial todo mundo tivesse aprendido a conversar com os outros o Zephir matutino com seus passageiros lendo jornais e ficando prontos para a cidade grande deixavam-no descansar a seu velho modo ele podia viajar pelas sete horas até Chicago em silêncio forçando-se a ser charmoso às vezes ele tomava um assento no vagão bar onde ele teria que conversar um dia ele sentou-se de frente para uma bela garota com um novo romance popular que ele mesmo já tinha lido dessa vez ele tinha um quebra-gelo a mão e podia perguntar o que ela achava do livro ela gostou muito dele então era a vez dele conduzir a conversa e ele não conseguiu pensar em nada para dizer ele deixou um momento passar daí outro momento escapuliu e então outro e finalmente o silêncio afirmou-se novamente ao que em pânico evidente ele se levantou e fugiu ele chegou a ver que quase toda sua timidez era na verdade vaidade ou egocentrismo a timidez é uma ilusão ele diria tarde na vida se você sai e faz algo e conversa com as pessoas você não tem que ser tímido a timidez é o pensamento abertamente constrangedor de que você é a única pessoa no mundo e o que você faz é de certa importância com suas novas amizades ele conseguia ficar alheio ao ponto do solipsismo com Judy Halverson ele frequentemente ficava pensando em si mesmo numa visita aos parentes dela na choupana do lago balsam ele e Judy estavam caminhando num passo cercado no local quando escutando o som de cascos levantaram os olhos para ver novilhas avançando sem pensar na namorada dele Spark dirigiu-se para as cercas o garoto da cidade não imaginando que vacas são apenas míopes e curiosas subiu na cerca passando por cima do arame farpado deixando Judy se virar sozinha noutra vez eles saíram do trabalho juntos para jogar tênis e Spark dirigiu o carro até St. Paul parando brevemente em seu apartamento no lado norte da Snelling para vestir-se com roupa de tênis enquanto Judy esperava no carro do outro lado da avenida ela viu uma padaria de maneira típica pois consideração era uma das qualidades dela ela correu até lá para comprar alguns cookies recém-assados um regalo que ela deu a Spark tão logo ele entrou de volta ligando o carro e engatando a marcha ele colocou um na boca apenas para pisar no breque inclinar-se para fora da janela e pigarrear um horroroso arg enquanto cuspia na sarjeta o bocado não comido sem se desculpar sem mostrar ter notado a surpresa de Judy ele declarou que odiava coco em poucos anos toda a sequência de eventos apareceu nos quadrinhos de shoes Violet oferece a Charlie Brown uma torta de lama muito especial o qual dá a ele com o educado e próprio das damas perdoe-me por meus dedos Violet tinha salpicado a torta com coco e Charlie Brown reage justamente como Spark fez ao presente de Judy só o som da repulsa é diferente ugh não ugh e Charlie Brown é capaz como Spark não foi de desculpar-se pelos maus modos entretanto o paralelo mais impressionante entre o funcionamento do relacionamento entre Judy Halverson e Charlie Shoes na vida real e sua controlada transposição para tiras em quadrinhos não é simplesmente que Violet não ama Charlie Brown mas que Charlie Brown rejeitado privado vinga-se de Violet com o outro lado de seus sentimentos poderosos quando ele reclama que ninguém o ama Violet e sua amiga íntima Patty tentam animá-lo dizendo que não é verdade elas o amam a isso ele responde com tristeza e uma brutal falta de tato sim mas ninguém importante me ama tão logo Lil Folks começou a aparecer regularmente em San Paul uma entrega especial chegou de Los Angeles a qual colocou Spark na marca do Penalty nada menos ou mais do que uma carta padrão convidando Charlie Shoes a Walt Disney Studios a Walt Disney Studios para um teste padronizado de adaptação de um mês o estúdio na Hyperion Avenue ensinava a arte e a ciência da animação a jovens ainda desconhecidos como Walt Kelly Hank Ketchum Bill Pitt e Gus Areola e era conhecido pelos cartunistas aspirantes como a Fábrica do Camundongo ou a Universidade de Walt Disney estimulado por sua crescente ambição e uma ingenuidade igualmente poderosa Spark ficou tentado a seguir os passos de seu primeiro editor Roman Bouts que trabalhara no revolucionário desenho animado em longa metragem Branca de Neve e os Sete Anões no entanto ir a Hollywood significaria desistir de Leo Fawkes um teste era só um teste mas Leo Fawkes era um trabalho de verdade simplesmente por um acaso ainda não estava na página diária nem no suplemento dominical dos quadrinhos mesmo assim ele estava treinando o Spark para desenvolver ideias desenhar com uma frequência regular e cumprir prazos com uma confiança cada vez maior ele pôde ver que seu trabalho estava ficando melhor com o tempo por volta do outono de 1947 ele até mesmo tinha esperança de publicar os quadrinhos no formato de livro ao mesmo tempo o St. Paul Pioneer Press não havia oferecido nada por escrito Spark não tinha contrato as contas variavam no que diz respeito a quanto ele recebia mais tarde os editores afirmaram que Shoes havia desenhado Lil Folks de graça Spark recordou embolsar 10 dólares por semana quase um terço do pagamento de um trabalhador especializado em tempo integral dinheiro de qualquer forma era a menor de suas preocupações ele estava solteiro morando com seu pai Cole pagava o aluguel e seus gastos eram relativamente pequenos seu salário na Art Instruction combinado com os ganhos como freelancer da Topics cobria livros discos ingressos para os concertos e viagens ocasionais para Chicago para visitar as agências mais do que isso seu desejo mais caro era de um conjunto completo de tacos de golfe para substituir aqueles que estavam por lá desde a escola secundária Cole aconselhou contra o teste da Disney e lembrou de dizer a Sparky o que você possui agora você possui no entanto se você for a Disney eles o possuirão mais tarde quando um entrevistador considerou quase o mesmo ponto se você tivesse ido ao estúdio ao Disney teria sido só mais uma pessoa lá no império dele Shules revelou mais de si próprio do que talvez tivesse pretendido quando disparou de volta não eu teria assumido a direção do local a peleja de desenhar cartuns de gags que oferecia outro caminho alternativo a um pretendente a cartunista agenciado só tinha levado recusas a ele Sparky havia começado a duvidar de que ele tinha o que era necessário para se sustentar pelo negócio brutal que seu contemporâneo Ketchum então trabalhando como freelancer em Nova York chamava tentar ser engraçado por dinheiro cartunistas de gags não podiam se dar ao luxo de ser sensíveis se você quiser viver decentemente disso aconselhavam os profissionais da Art Instruction seja esperto em vez de temperamental toda noite quando Sparky ia para casa para pegar sua correspondência na Family Barbershop ele se segurava contra o golpe doloroso de abrir o envelope e ver uma nota que dizia sentimos muito não temos interesse para um rapaz sensível a grande vantagem das tiras em quadrinhos e o licenciamento era que uma vez que o cartunista tivesse vendido sua tirinha para a agência era tarefa da agência vender aos editores seu alvo mais alto continua sendo The Saturday Evening Post perfeccionista demais para arriscar a New Yorker de Harriet Ross conhecido no meio como o Everest de todo cartunista de gags ele começou a desenvolver e oferecer ao Post um dos principais gêneros do desenho de cartoons de gags o cartoon com crianças como freelancer do meio oeste longe do tradicional dia da mostra quando cartunistas invadiam mesas de editores na cidade de Nova York com breves mas intensas amostras de seus esboços preliminares Schultz não tinha nenhuma ideia de como os escritórios centrais reagiam a seus trabalhos até que o editor de cartoons do Post um irlandês costumeiramente ranheta John Bailey enfeitou um conjunto deles com algumas palavras de encorajamento cobertas de conselhos práticos na Art Instruction Schultz aprendeu a confiar nos colegas para ajudar a desenvolver sua percepção de público colocando despercebidamente um rascunho diante de um amigo receptivo e esperando pela risada eu voltava do almoço e de lá estava um cartun repousando na minha mesa um esboço a lápis que Sparky tinha desenhado relembrou Pat Blaze Telfer ele observava a minha reação e se ele visse meus ombros balançando sabia que era bom e o desenhava a caneta às vezes dois colegas passando ouviam o cartun esperando na mesa de outra pessoa curvavam-se juntos para lê-lo e quase caíam no chão de tanto rir um dos instrutores mais jovens da Minneapolis School of Art Larry Dominic que desenhava cavalos contou a Sparky que ele gostava do modo como as crianças dele se agachavam Frank Wing respondeu ao modo como elas andavam você deveria desenhar mais dessas criancinhas Sparky elas são muito boas Walter Willardine observou um esboço e disse você está se divertindo não está anos mais tarde Sparky se lembraria daqueles comentários como as pequenas coisas que as pessoas dizem que fazem você continuar no novo estúdio de Disney em Burbank ele teria que começar do primeiro degrau como um intermediário de 22 dólares e 50 centavos por semana produzindo os enlouquecedores desenhos similares que moviam os personagens animados de Disney a cada ação maníaca Sparky não tinha nenhum interesse em tais tarefas ainda que em 1947 o Disney Studios ainda fosse o lugar certo para um cartunista promissor numa agonia de dúvida ele consultou o venerado Marvin Forbes que o levou para uma conversa e caminhada pastoral ao longo das margens do Alto Mississippi Shoes posteriormente acreditou Forbes por estimulá-lo a pôr de lado o medo de recusas futuras e continuar oferecendo-se ao The Saturday Evening Post enquanto desenhava seu trabalho semanal e trabalhava na Art Instruction da margem do rio ele não pôde deixar de ver que San Paul e Minneapolis não eram mais as mesmas cidades que ele conhecera até mesmo um ano antes desde a volta para casa vindo da guerra um solitário e jovem sobrevivente de um passado definhado ele encontrara novos mundos em sua velha cidade natal a evidência estava em toda parte e dentro dele ele não se sentia mais sozinho e ele tinha amigos seu recém-descoberto círculo na Art Instruction fazia da música literatura e debate sobre arte moderna parte de sua vida cotidiana ele ainda batia bola com seus velhos companheiros os golfistas caddies camaradas e colegas de time da Central High embora não mais aos domingos pois era quando ele ia à igreja de Deus e finalmente mantidas discretas e separadas de cada grupo havia as garotas que ele namorava e as garotas com quem ele sonhava namorar nesse mundo repartido em pequenas células de modo ordenado o ponto de partida para a parte mais feliz de sua vida como ele sempre afirmou ele passou os cinco anos seguintes a Art Instruction Incorporation em particular veio a ser muito mais do que um emprego aquilo foi o início ele podia dizer de toda a minha nova vida você acabou de escutar um pouco deste audiolivro para escutar este audiolivro completo acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos toda semana um título novo para você escutar desejamos mais horas de audiolivros para você até a próxima história até a próxima